Oi pessoal, sou o Cartola, estou aqui para dar mais uma dica para vocês, estou aqui no interior do Maranhão, uma cidadezinha chamada Carolina, na casinha da bisavó dos meus filhos, um dos meus filhos que me auxilia agora inclusive fazendo um videozinho aqui para mim, olha o terror da sua viagem aqui, você guarda o fone de ouvido solto dentro da bolsinha da mochila lá, quando você tira, tudo engolado, cheio de nó, o tempo vai para tirar o nó, vou ensinar para vocês um jeito muito fácil de enrolar o fone de ouvido, de uma maneira que você vai botar ali enfiado lá na bolsinha, na bolsa junto com outras coisas e ele não vai dar nó, nunca mais perca tempo tirando o nó do fone de ouvido nós vamos pegar aqui o lado dos fones, certo? vamos deixar ele penduradinho assim, aí vai enrolando na sua mão aqui, você pode fazer rápido, eu já estou com prática, eu já faço rápido enrola até sobrar um pedacinho, não muito grande, não muito curto aqui, deve ter um pouco mais de um palmo aqui, esse pedaço aqui tira da sua mão, faz tipo um oito aqui e aqui no meio desse oito, você vai enrolar o que sobrou do fio até sobrar uma ponta maior do que esse tamanho aqui da metade desse oito, aí você enfia, não precisa nem passar por todos os pedaços ali, pode ser só por um e deixa puxadinho aqui, você vai pegar isso aqui e vai jogar onde você quiser e ele não vai embolar depois na hora de tirar, você só tira aqui do meio e puf, tira tudo e está tudo soltinho faço isso há muitos anos e raramente, rara, raramente embola, poderia dizer que nunca embola, mas acho que já embolou uma vez ou outra então agora só me resta tirar esse nó aqui, tchau pessoal!